Olá pessoal, eu sou Paulo Roberto, mais conhecido como Paulo de Bel, estou aqui pela primeira vez para apresentar o programa intitulado Papo de Torcedor, onde nós inovaremos o futebol profissional e amador de Lagarto, mas de perto também de Sergipe, e aqui iremos mostrar hoje um perfil do nosso atleta de futsal Marquinhos Carioca, que vem atuando pela Lagartese com bastante destaque. Haja vista que no último jogo, no penúltimo jogo na cidade de Glória, o time venceu por 4x3 na semifinal do Campeonato Sergipano, o mesmo assinalou um gol, e ontem na cidade de Itaporanga, por o Lagarto ter perdido o mando de campo, a equipe Lagartese enfrentou mais uma vez a equipe do Gloriense e venceu por 3x2, onde um do destaque foi o Marquinhos Carioca, assinalando dois gols, um de virada e o terceiro gol da equipe Lagartese, e iremos conhecer o torcedor Lagartese e o torcedor Sergipano, um pouco do perfil do Marquinhos, e falar dessa expectativa da final do Campeonato de Futsal, do primeiro turno em Marquinhos. E a respeito do jogo de ontem, o que você viu, o que você tem a dizer ao público Lagartese, Marquinhos? Realmente bom dia ao povo Lagarto, nossa equipe está bastante focada no Campeonato Sergipano, e a gente sabia que enfrentar uma equipe muito difícil, que é a equipe do Gloriense, com jogadores muito rápido e com uma referência muito boa na frente, que é o Luciano Negão, pivô, e a gente soube trabalhar em cima disso. A gente foi lá em Gloriense, depois fomos em Itaporanga, conseguimos neutralizar as melhores jogadas deles, e a gente foi feliz também em nossa equipe fazer uma bela partida nas duas etapas, e conseguindo a vitória na casa do adversário, e com o mando de quadra em Itaporanga para a equipe de Lagartese. Marquinhos, no início da partida, um susto, o time do Gloriense, o Marco fez o primeiro gol, foi um a zero aos quatro minutos, através de Tony, um grande jogador também. Mas logo, logo, o sete, o foco empatou o jogo, dando mais tranquilidade, onde o time veio a virar o jogo e conseguiu dar o placar de três a dois. O que você sentiu naquele momento do primeiro gol do time de Gloriense? Deu susto? Você sentiu que o time tinha como reagir? Com certeza, a gente entrou na partida logo ali no começo, no intuito de marcar a equipe do Gloriense em cima, para eles não saírem jogando, e a gente, acho que foi muito afoito, marcando muito em cima, e automaticamente a gente abriu um pouco da defesa para o ataque. Aí eles aproveitaram essa parte de início de jogo nossa, e Tony, um excelente jogador, como você mesmo que estou, acertou um belo chute e saiu na frente do placar. Mas a nossa equipe é uma equipe experiente, os jogadores rodados. No momento ali tinha eu, tinha o Foca, tinha o Pita e o Wendel. São jogadores experientes, a gente não se abateu com esse 1x0, botar uma cabeça no lugar, botar uma bola no chão, e logo em seguida o Foca ampliou para a nossa equipe 1x1. Aí já deu a tranquilidade para os outros jogadores do nosso time, que estavam entrando, entrar com um pouco mais de conforto no jogo. E aí a gente conseguiu fluir nosso futsal com bastante tranquilidade. Bem, Marquinhos, também vamos salientar o apoio maciço e empolgante do torcedor do Lagartense, que apareceu ontem ao ginásio da Itapuranga. Quero aqui também salientar o torcedor do Lagartense, que é a TV Série G, do site Lagartense. Queremos agora que vocês tenham, ver um pouco da intimidade do Marquinhos Carioca, um perfil rápido do seu iniciação de carreira, Marquinhos, no futsal, com quem você já esteve jogando ao lado de grandes craques brasileiros, que acho até que esteve na seleção brasileira. Traça aí, Marquinhos, um perfil do seu início de carreira no futsal, equipes que passou e sua naturalidade, Marquinhos. Futsal, na minha vida, já tem... eu até perdi as contas. Se eu não me engano, deve ter uns 25 anos que eu já jogo futsal. Eu comecei com... Desde criancinha, né? Desde criancinha. Eu comecei com 4 anos de idade, lá no clube do Rio de Janeiro, na Bebelagoa. Passei dois anos e logo esses dois anos a equipe do Fluminense, da Laranjeira, me contratou. E eu fui lá para o Fluminense com os 6 anos e praticamente joguei minha categoria de base no Fluminense toda. E mais na frente o Flamengo me contratou. Eu fui para o Flamengo, joguei no Flamengo e depois o Flamengo consegui já ir para o profissional, do juvenil profissional, mas joguei com excelentes jogadores, como você falou, mesmo de seleção, que é o Bagé, o André, o Vaguinho. E aí eu consegui me firmar na categoria de adulto, indo para a equipe de Maringá, lá no Paraná. E no Maringá eu fiz, fomos campeão brasileiro, perdemos a final do Paranaense. Aí dali eu consegui me firmar mais ainda. A equipe do Pato Branco me contratou. E eu fiz dois excelentes anos na equipe do Pato Branco, fomos campeões dos Jogos Abertos, fomos campeões do Paraná. E logo depois eu fui para as equipes um pouco maiores, que é a equipe do Moarama, a equipe do Chapecó. Exatamente. A equipe da Horizontina, da Jondi. Grande do Sul brasileiro, do Futsal. Exatamente. E aí foi indo. Aí eu tive confiança no meu futsal, que eu já tinha jogado desde pequeno. E fui feliz em ter me firmado na categoria adulto. E hoje eu estou aqui em Lagado, defendendo a equipe de Lagado, com muito orgulho. A gente põe, quando a gente entra na quadra, a gente vê que o torcedor aqui de Lagado gosta muito. Exatamente, muitíssimo mesmo. E isso aí para a gente, principalmente para mim, que sou um jogador de frente, jogador aguerrido. Eu gosto muito de torcida vai fora, vai em casa. E cada vez a gente vai ficando mais feliz, que a torcida vai apoiando mais, vai conhecendo o nosso futebol, nosso futsal. E aí a gente consegue firmar o nosso futsal aqui na equipe, na cidade de Lagado. Exatamente, Marcos. Então aqui nós queremos deixar o nosso agradecimento, em nome do Portal Lagartense, da TV Series G, né? Do próprio torcedor Lagartense, que conhecia o seu perfil, sua trajetória futebolista, do torcedor Sergipano, particularmente. Deixar a torcida tranquila que o time está focado nesse objetivo, que é ganhar a primeira fase. Vim com um bom resultado de Itapuranga, para fazer o resultado aqui final em Lagarto, né? E agradecer também a toda a diretoria do futsal, de Lagartense, que resgatou o futsal Lagartense, que estava morto com certeza. Ao Marcelo Papel, ao Paulo Rogério, ao Franklin, ao próprio Andrezinho. Toda a diretoria, enfim, a todos os atletas, a comissão técnica, do roupeiro, ao massagista, à cozinheira, né? Tudo isso faz parte de um contexto que não leva, a união do grupo, que não leva a esse sucesso que está tendo a equipe Lagartense, que marcou 48 gols e sofreu 17. Quer dizer, tem um saldo de 30 gols, parece-me. E mais uma vez, Marquinho, te agradecer esse convite, o convite que fizemos que você prontamente veio nos ajudar aqui na primeira entrevista desse programa. É, a primeira entrevista. A primeira entrevista, é. Está começando hoje, né? Papo de torcedor, o nome. Fica aqui a sugestão para o torcedor que quiser mandar sugestões, né? Alguns esclarecimentos, críticas construtivas, né? Para poder mudar em alguma coisa. E agradecer também ao portal Lagartense, TV Ceregia, ao Laelso e ao torcedor Lagartense, que aguarda melhores e mais notícias e mais inovações com relação ao esporte nessa TV. Obrigado, Marquinhos. E considerações finais suas com o torcedor. Muito obrigado. O convite, o jogo lá de Lagarte, aqui de Lagarte e lá em Capuranga, está aí para a gente ganhar esse primeiro turno. Até a próxima, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho